Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje é um bate-papo sobre tricô. Vocês vão ver que não é bem uma aula de tricô, vai ser um bate-papo, mas eu vou dar dicas bem interessantes. Acho que é legal vocês assistirem o vídeo até o final, tá bom? Então, como surgiu a ideia de eu fazer esse vídeo? Uma colega lá no Facebook, num grupo de tricô, postou uma foto e pediu uma receita, a receita da foto. Aí, quando eu olhei, eu achei muito bonito o jogo americano, né? Tava bem chique, a foto tava bem bonita, já dou meus parabéns a quem bateu a foto, tá bem profissional. Bom, e aí eu olhei e falei, gente, eu acho que eu consigo fazer olhando, né? No olhômetro, como a gente fala. Aí eu peguei a foto, ampliei ela no celular, contei os pontos, contei as carreiras e aí eu pensei, ah, eu vou escrever isso, até pra toda hora não ter que ficar olhando a foto, né? Mas eu vou escrever essa receita. Como eu escrevi a receita, é aquilo, não me custa nada compartilhar, né? Aí eu fui lá naquela postagem da dúvida da colega e postei a receita do trabalho. Aí, ah, muita gente agradeceu e tal, só que aí gerou outro, outro debate, vamos dizer assim. Qual era o fio? Aí, não tinha como eu saber, não tinha sido eu que tinha feito o trabalho, né? Aí eu falei, ah, gente, a colega pediu a receita, eu peguei a foto, escrevi a receita e compartilhei. Eu não fiz ainda o trabalho pra saber qual fio usar, né? E aí, pesquisando, continuando a olhar o Facebook, a internet e tudo, aí eu vi a foto com algumas descrições em inglês do trabalho, né? Não a receita em si, mas a descrição do trabalho. E aí, dizia lá que era fio de algodão que era compatível com agulha de 5 milímetros. Então, talvez um barbante número 8, né? Pode ser um barbante número 8, que eu acho que o barbante número 8 é compatível com agulha de 5 milímetros. Então, logo de cara eu já vou dar essa dica pra quem, porque muita gente tá falando desse jogo americano. Então, logo de cara eu já vou dar a dica, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Se não ficar bom, depois eu ponho escrito na tela, tá? Então, pra esse jogo jogo americano, que talvez seja com o barbante número 8, você tem que botar, montar 34 pontos, aí depois você vai fazer 8 carreiras só em tricô, né? São 4 cordões de tricô. Então, 8 carreiras em tricô, aí depois você vai fazer 10 carreiras no ponto fantasia. O ponto fantasia é muito simples, tá? Você vai fazer 8 tricô, aí depois 18 meia e 8 tricô. O avesso todo em tricô. Então, você vai repetindo isso, 8 tricô, 18 meia, 8 tricô, avesso em tricô por 10 carreiras. E aí você vai terminar o trabalho de novo com 8 carreiras em tricô, do mesmo jeito que o começo. Então, com isso, se você usar talvez um barbante número 8 com agulha número 5, você consiga o resultado similar ao da foto, né? Do trabalho. Só que até a gente chegar, né? Com muito debate, até a gente chegar a essa conclusão, até eu achar, né? A imagem que tinha um pouco mais de explicações, aí a minha cabeça já fervilhou, né? Eu não paro. A minha cabeça fica fervilhando. Falei, gente, mas e se eu não tiver, né, barbante número 8? Ou se eu acho que o barbante número 8 vai ficar muito pesado? Eu, por exemplo, no meu gosto pessoal, né, pra suplar, pra jogo americano, eu prefiro o barbante número 6. Ou o 4. Eu não gosto muito de fazer com barbante número 8. Pro meu gosto, o barbante número 8 acho que é mais pra tapete, né? Então, eu pensei assim, como que eu poderia fazer de outro, com outro fio, já que eu não gosto muito de fazer suplar em jogo americano com barbante número 8? Aí, primeiro de tudo, primeiro de tudo que você faz, amostra. No tricô, eu já venho falando isso em vários vídeos, no tricô, a amostra é essencial. Você fazendo a amostra, você fica livre. Você fica livre pra fazer aquele trabalho com qualquer fio, com qualquer agulha, entendeu? Basta você fazer a amostra pra saber, né, que tamanho que ela fica. Então, eu fiz essa amostra aqui, olha, eu fiz ela com 10 pontos e 10 carreiras, tá? Então, eu fiz igualzinho, assim, em versão de miniatura, como é o trabalho, né? Eu fiz as carreiras, e agora eu não sei qual é a parte de baixo, ou é a parte de baixo, ou é a parte... Ah, aqui, ó, é assim. Então, aqui, eu fiz duas carreirinhas em tricô só, aí eu fiz o ponto fantasia aqui, né, dois tricô, aí fiz oito meia, dois tricô, e terminei aqui com dois tricô também. Então, eu fiz um quadradinho de 10 pontos e 10 carreiras. Aí, eu medi, peguei a fita métrica e medi, e vi que ela dava 5 centímetros, tá vendo? E aí, eu pensei, qual o tamanho de um jogo americano, né? Nunca parei pra medir um jogo americano. Aí, seguindo uma dica também que eu já dei aqui no canal, eu fui na internet e busquei, né, tamanho padrão de jogo americano e tal. Fui procurar um pronto pra saber o tamanho, né? Aí, eu vi que o jogo americano, um tamanho assim, padrão, seria 40 por 30, que é o mesmo tamanho do tapete de pia, né, que eu fiz de crochê alguns vídeos atrás, né? Então, eu vi que o jogo americano é 40 por 30. E aí, nessas pesquisas, eu olhando mais a fundo esse jogo americano especificamente, eu descobri que, realmente, ele é 40 por 30, tá? Então, ele tá dentro do tamanho padrão de jogo americano mesmo. Então, eu cheguei à conclusão de que 10 pontos, esse aqui é o barbante número 4, tá? Tá vendo que ele é bem mais fino. Então, 10 pontos no barbante número 4 dá 5 centímetros. Então, eu pensei, eu quero 30, né? Eu quero 30 centímetros. Então, quantos pontos que eu preciso montar, né? Se aqui eu tenho 5, eu fui de 5 em 5, eu tenho 10 pontos aqui com 5 centímetros. Aí, 5, mais 5, mais 5, até chegar a 30, deu 60 pontos, né? Deu 60 pontos pra eu montar na agulha pra ter 30 centímetros de largura, tá? Então, perceberam como a amostra é importantíssima, né? A gente, se eu não tivesse feito essa amostra, como é que eu ia saber quantos pontos montar na agulha pra conseguir 30 centímetros, né? Já que a receita era pra um barbante número 8, vamos dizer, né? Eu tô dando um chutinho que é barbante número 8, porque tem que ser compatível com a agulha de 5 milímetros, né? Então, como que eu ia descobrir isso? Como que eu ia saber que ao invés de 34 pontos, eu teria que montar 60, né? Bem mais. Foi por causa da amostra, né? Então, é importante fazer a amostra do ponto que você quer e do fio que você vai usar, da agulha que você vai usar, tá bom? Aí, veio outros problemas, entre aspas, né? Outras questões, vamos dizer assim. Tá? A receita original era 34 pontos, eu tô fazendo 60. Como que a proporção do trabalho vai ficar igual, né? Vai ficar pelo menos similar? Porque eu pensei, se eu botar só 8 pontos na borda, a borda vai ficar fininha e o centro vai ficar maior. Não vai seguir aquela proporção bonita que tá na foto. Então, até isso, você também precisa calcular. Olha só como é que tá ficando o meu, olha. O meu tá ficando assim. Tá bem parecido com a proporção do trabalho, da foto. Tá bem parecida a proporção. Então, eu tive que calcular isso também. Mas, pro final do vídeo, eu vou mostrar como que eu fiz esse cálculo, tá bom? Então, eu não botei 8 pontos aqui e 8 pontos aqui e 8 carreiras de tricô aqui, porque senão a proporção não ia ficar igual, né? Aqui ia ficar muito largão, a borda muito estreitinha, aí o trabalho poderia começar a ficar enrolando, talvez, né? E fora o visual, eu queria mesmo um visual similar ao da foto. Então, eu consegui, né? Com o cálculo que eu fiz, que eu vou mostrar pra vocês. Mas aí já entra a matemática. As meninas que não gostam muito de matemática, acho que não vão querer ver o vídeo até o final, né? Mas eu acho legal, assim, eu vou explicar da maneira mais simples possível, pra quem quiser fazer, ficar livre, né? Ficar livre pra fazer com qualquer fio. Tá? Então, tá vendo? Com o barbante número 4, eu consegui a mesma proporção da foto que foi feita, talvez, com o barbante número 8. Aí, como eu falei, eu montei 60 pontos na agulha, aí eu vou dar as dicas aqui pra quem tem barbante número 4, né? Já dei com o barbante número 8, agora eu vou dar com o 4. Quem tá fazendo com o barbante número 4? Aqui tem 60 pontos na agulha, e aí eu tenho 14, eu fiz 14 carreiras em tricô, ficaram 8 cordões, né? Então, eu tenho aqui 14 carreiras em tricô, aí o ponto fantasia ficou, deixa eu ver aqui pra eu não falar errado, que eu anotei aqui direitinho pra falar pra vocês, aqui, achei. Então, eu tenho 60 pontos, tá? Aí, aqui eu tenho 14 pontos tricô, 14 em tricô. Esse número aqui de 14 pontos que eu montei, foi de acordo com as carreiras iniciais. Aqui, eu botei 14 carreiras em tricô. Então, eu tenho que botar 14 pontos aqui em tricô também, pra borda ficar proporcional, tá bom? Então, qualquer quantidade de carreiras que você colocar aqui em tricô, é o que você tem que colocar aqui na borda do trabalho, tá? Então, eu fiz 14 carreiras em tricô, então, nem pensei aqui e aqui, eu teria que ter 14 pontos em tricô também, tá? Então, eu botei, fiz 14 pontos em tricô, aí eu fiz 32 meia, 32 meia, e aí terminei os 14 pontos em tricô. Ah, Liana, como é que você calculou que tinha que ser 32 meia? Olha, eu calculei assim como eu falei, deixando, fazendo 14 no começo e deixando 14 no final, tá? Aí, o meio ficou em meia e aí depois eu contei quantos meia eu fiz, tá? Eu, 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 esse foi o cálculo que eu fiz, eu fiz 14, 14. Aí, o que ficou no meio eu contei depois, quantos que deram, aí eu anotei pra não esquecer, né? Então, ficou 14, tricô, 32 meia, 14 em tricô, avesso todo em tricô. Então, eu fiz, eu vou fazer isso, 14 meia, 32, é, 14 tricô, 32 meia, 14 tricô, avesso em tricô, eu vou fazer por 50 carreiras, 50 carreiras aqui desse ponto fantasia. Aí, depois que eu fiz as 50 carreiras com esse ponto fantasia, eu vou terminar o trabalho com 14 carreiras em tricô. E aí, desculpa, e aí eu vou conseguir um tamanho de 30 por 40, aqui tem 30 centímetros, e aí com a subida dessas carreiras eu vou chegar a 40 centímetros, que é o tamanho de um jogo americano, tá bom? Então, quando ele ficar pronto eu mostro pra vocês, tiro uma foto bem bonitinha e posto pra vocês verem. Então, gente, essa primeira parte do vídeo era pra isso, né? Pra dar a dica do fio da foto, né? Que provavelmente é um barbante número 8, com a receita, né? Eu passei a receita com o barbante número 8 e agulha 5. E agora, nessa parte do vídeo eu mostrei pra vocês que eu tô fazendo no barbante 4, e dei a receita do barbante 4. Ah, não, dei a agulha, né? A agulha que eu tô usando é a 4 também, tá? É barbante 4 com agulha 4. E aí eu passei a receita pra vocês também. Agora, na próxima parte do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu cheguei a esse cálculo, né? Eu só falei sobre como eu cheguei ao cálculo dos 60 pontos, de passar de 34 pontos pra 60, que foi calculando pela amostra, né? Daí eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o cálculo que eu fiz. Como que eu cheguei a quantidade de carreiras total que eu tenho que fazer, né? E como que eu cheguei à conclusão de que eu tinha que começar com 14 carreiras em tricô e deixar 14 de cada lado, tá bom? Então, eu vou mudar, vou virar a câmera pra gente continuar o vídeo. Bom, eu vou começar essa parte do vídeo mostrando aqui rapidinho o ponto fantasia, né? O ponto fantasia dele, depois que o trabalho tá um pouquinho maior, não tem erro, né? Que no olho você consegue ver, né? Então, aqui seriam 14 tricô, né? Um, dois, né? Pra quem não conhece tricô, agulha é pela frente e o fio também tem que tá na frente do trabalho. Então, você vai fazendo, no meu caso aqui, 14 tricô. Eu faço 14 tricô porque eu tô usando barbante número 4 e agulha número 4 também. Então, eu vou fazendo aqui os 14 tricô. No olho, eu nem conto mais, no olho eu já consigo ver. No comecinho do trabalho, é que é bom você contar, né? Ficar um, dois, até chegar a 14. Ó, cheguei aqui no meu último cordão de tricô aqui, ó. E aí, eu passo pros 32 meia. Jogo o fio pra trás. Pro meia, o fio tem que tá pra trás. Você insere a agulha de frente pra trás. Aí, dá a laçada aqui na agulha. Passa o fio e tira da agulha, né? É, quem precisa de mais explicações sobre esses dois pontos... Na minha playlist de tricô, eu ensino... Os primeiros vídeos são bem básicos e eu ensino esses dois pontos fundamentais do tricô, né? Vou aproveitar pra dar uma dica legal. Esse ponto meia, pra ele ficar bonito, ele tem que tá bem regular. Só que, o que que acontece? Muitas vezes, a gente aperta mais a tensão do ponto quando tá fazendo meia do que quando está fazendo o tricô. Não me perguntem por quê. Isso acontece, acontece comigo também, eu percebo isso. Que eu tensiono mais o fio na hora de fazer o meia e deixo o fio mais frouxo quando eu tô fazendo o tricô. Se você perceber que isso tá acontecendo com você, que o seu ponto meia não tá ficando assim, regular, tá ficando um maior, outro menor, um mais frouxo, um mais apertado. Vou dar uma dica, mais uma dica pra vocês de tricô. Faz o avesso com uma agulha mais fina, porque o avesso é todo em tricô, não é? Então, na hora que tiver fazendo o avesso todo em tricô, que normalmente você faria com a tensão do fio mais frouxa, você faz com uma agulha mais fina. Por exemplo, essa agulha aqui é a 4, não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Então, o avesso vocês poderiam fazer com a 3,5, tá? Porque aí a tensão do ponto é mais frouxa, mas em compensação a agulha é mais fina. Então, isso vai dar uma regularidade ao ponto meia. Ele vai ficar mais certinho, tá bom? Bom, como eu já falei na parte inicial do vídeo, é fundamental você fazer uma amostra, né? Então, eu fiz a minha amostra com 10 pontos, ela mede 5 centímetros. Então, calculando, né, de 5 em 5 centímetros pra chegar a 30 centímetros, que era o que eu queria, eu vi que eu precisava de 60 pontos, né? Então, como manter as proporções, né, as proporções do trabalho? Então, a gente tem aqui que na receita original eram 34 pontos, tá? Como eu falei, eu precisei montar 60. Então, como que a gente mantém a proporção, né? Na matemática, a gente pode usar a regra de 3. A regra de 3, ela não é difícil de fazer, tá? Principalmente se você tiver calculadora, tá? Então, eu tinha 34 pontos e 8 carreiras em tricô, não foi? Então, eu ponho aqui, olha, pra 34 pontos, eu fiz 8 carreiras. Essa foi a proporção, 34 pontos, 8 carreiras. Então, quantas carreiras eu tenho que fazer se eu quero montar 60 pontos? Então, pra 60 pontos, eu quero saber quantas carreiras eu vou fazer. Então, aí é o famoso X, né? Professor, é, Liana, acha o X, tá aqui, professora. Tá, então, como que eu faço a regra de 3, né? Eu vou multiplicar em X. Então, vai ser 34 vezes X e 60 vezes 8. Então, aqui eu vou botar que 34X é igual a 60 vezes 8. Então, na calculadora eu fiz agora aqui o resultado, 60 vezes 8 é 480. Então, aqui eu tenho o 34 que tá multiplicando o X. Então, eu vou passar o 34 pra dividir o 480. Então, eu tenho o X, que vai ser igual a 480 dividido por 34. Então, a minha quantidade de carreiras, eu vou fazer agora aqui na calculadora, 480 dividido por 34. Deu 14 vírgula alguns números. Então, como eu preciso de uma quantidade de carreiras par, então, eu vou botar 14 só. Então, o que que eu entendi disso aqui? Que se com 34 pontos eu fiz, a artesã fez 8 carreiras, eu vou botar 60 pontos, eu preciso de 14 carreiras. Pra manter a proporção do desenho aproximada, tá, gente? Porque trabalho manual nunca é milimetricamente igual, né? Então, pra ficar com uma proporção aproximada, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer 14 carreiras em tricô. Aí, é aquilo que eu falei, né? Deixa eu pegar o meu trabalho de novo. É aquilo que eu falei. Se eu cheguei à conclusão de que eu tenho que fazer 14 carreiras aqui em tricô, eu vou ter que fazer 14 carreiras, 14 pontos, desculpa. Eu tenho que fazer 14 pontos nas bordas. Aí, o que sobrar no meio, eu faço em meia, tá? Então, esse foi o raciocínio que eu segui. Eu cheguei à conclusão, tá? Eu tenho que fazer 14 carreiras. Então, eu tenho que fazer 14 pontos aqui. Aí, comecei a fazer o meia. E aí, deixei, contei aqui 14 pontos no final. Fiz os 14 pontos em tricô. E aí, depois eu contei. Deixa eu ver quantos meias que eu fiz no meio. Aí, eu contei tudo, foram 32, né? Se não me engano. 32 pontos. Aí, eu anotei pra não esquecer, tá? Então, esse foi o raciocínio que eu usei pra chegar a essa conclusão. Então, o primeiro raciocínio foi usando a amostra, cheguei ao número de 60 pontos. Segundo raciocínio foi quantas carreiras em tricô eu tinha que fazer. 14. Daí, eu já sabia que o ponto fantasia tinha que ter 14 tricô no começo e 14 tricô no final. Bom, aí, o segundo raciocínio que eu precisei fazer, né? Quantas carreiras eu ia precisar pra chegar a 40 centímetros, né? Então, esse foi o próximo cálculo que eu tive que fazer. Bom, então, como saber quantas carreiras eu tenho que fazer pra chegar a 40 centímetros? Novamente, você pega a sua amostra. Então, a minha amostra tem 5 centímetros de altura aqui com 10 carreiras. Lembra que eu falei que eu fiz 10 por 10? Aí, deu 5 centímetros também. Ela tá um quadradinho. Então, é só você acrescentar esses 5 centímetros de 10 em 10 carreiras até completar 40. Então, seria mais ou menos assim, né? 5, 10, 15. 20, 25. 30. 35, 40. Então, eu tenho que repetir 8 vezes essa amostra. Então, aqui tem 10 carreiras, 8 vezes 10, 80. Então, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que fazer 80 carreiras pra esses 60 pontos. Pra ele ficar com o tamanho de 40 por 30, que é o que a gente está querendo, né? Então, eu já sei que eu tenho que começar com 14 carreiras em tricô. E eu sei também que eu tenho que terminar com 14 carreiras em tricô. Pela foto, a gente sabe disso, né? É a borda de baixo com a borda de cima. Então, o que sobrar é que vão ser as carreiras dos pontos fantasia. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho que ter 14 no início e 14 no final. Então, eu tenho aqui 28 carreiras. Aí, eu vou pegar lá 80 carreiras, que tem que ser o total, pra eu chegar a 40 centímetros. Aqui é mais, né? E aí, eu diminuo por 28, que é o que já tá fixo. Eu não posso mudar isso aqui. Então, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 5. 80 menos 28 dá 52. Então, eu vou fazer 52 carreiras no ponto fantasia. Que eu já mostrei na parte inicial do vídeo o que era o ponto fantasia desse trabalho, tá? Eu acho que até no começo do trabalho eu falei que eram 50 carreiras, né? Porque, ó, eu fui meio de cabeça. Acho que eu no começo do vídeo eu falei 50. Mas, também não vai fazer muita diferença, não. Mas, certinho, mais certinho possível, são 52 carreiras, né? 14 em tricô, 52 no ponto fantasia, 14 carreiras em tricô de novo, tá bom? Então, foi esse o raciocínio que eu usei pra poder usar, fazer a mesma receita, mas com um fio diferente, tá? Então, com qualquer fio que você queira usar, você faz a amostra e segue esse raciocínio aqui que eu fiz, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Pra quem gosta só de saber a receita mesmo, pra fazer, então já passei a receita pra dois fios diferentes, né? Passei pra o barbante número 8 e passei pro barbante número 4, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistir. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.